Olá pessoal, continuando falando sobre esse livro aqui, Além de Toda a Crença, da Helene Pagels. Então ela vai falar sobre o Evangelho de Tomé, e como é que ele não foi incluído no canal. Então para ela, aqui na página 42, ela deixa isso bem claro, para minha surpresa, depois de passar muitos meses comparando o Evangelho de Tomé com o de João, e que podem ter sido escritos mais ou menos na mesma época. Vim entender que o de João foi redigido no auge da polêmica, para defender essas opiniões sobre Jesus e rejeitar outras. Então, simplificando, Tomé e João escritos ao mesmo tempo, para Helene Pagels. Muitos autores vão colocar o Evangelho de Tomé no século II. Algumas partes de Tomé, alguns ditos, porque Tomé é uma coleção de ditos, alguns ditos realmente teriam origem no século I. Mas o Evangelho de Tomé, em sua composição, em sua inteireza, ele começou a existir no século II. Para ela, foi no século I. Então ela fala dessa questão da dilatação, que ela está seguindo o Helmut Custer, que é o professor dela, foi o professor dela. E aí, o livro vai defender essa tese daí. Ela marca, por exemplo, o Evangelho de João tem algumas diferenças com os sinóticos. Uma delas é aquela questão de que... Bom, Jesus é Deus, o Evangelho de João está mais claramente ali. Inclusive, ela vai marcar uma diferença, que o Evangelho de João não é agnóstico. Ele está se contrapondo ao Evangelho agnóstico de Tomé. Então, essa marca uma diferença com relação aos sinóticos. Sinóticos, isso não está tão claro. Existe até uma previsão ali no Evangelho de Marcos, do segredo messiânico. Jesus faz os milagres, ele se coloca como messias, mas diz para não anunciar aquilo. É para guardar segredo. O Evangelho de João não, já diz claramente que ele é Deus. Outra diferença é que, naquela passagem dos cambistas, aquela passagem aparece nos Evangelhos sinóticos, ali na semana que Jesus vai morrer. E dá até a entender que aquilo poderia ter alguma conexão com a morte de Jesus. Jesus só vai a Jerusalém uma vez só. Ele vira a mesa dos cambistas, diz que o templo vai ser destruído, e depois, logo em seguida, ele é preso e morto. Em João é assim, ele vai três vezes. Tem pelo menos três passagens de Jesus em Jerusalém. E essa passagem dos cambistas é a primeira. É a primeira. Ao contrário dos outros evangelistas, ele não menciona nenhuma repercussão imediata deste ato. Evangelho de João. Então, Jesus vira a mesa dos cambistas, e a princípio, nada acontece. Provavelmente porque ele não teria tido uma história para contar, caso Jesus tivesse sido preso nessa altura. Ele não foi preso. Para explicar a detenção de Jesus, então, como é que João explica a detenção de Jesus? Porque tem três idas. A virada dos cambistas é lá na primeira. Então, não foi isso que disparou a prisão dele. O que foi? Bom, para explicar a detenção de Jesus, Evangelho de João insere, no final da narrativa, uma história surpreendente, que não ocorre em nenhum dos outros evangelhos. Que Jesus ressuscitou o seu amigo Lázaro. O que deixou as autoridades judaicas tão alarmadas, que elas decidiram matar Jesus, e acrescenta João, que decidiram também matar a Lázaro. Então, no evangelho de João, o que disparou a morte de Jesus, foi a ressurreição de Lázaro. Que diverge dos evangelhos. Orígenes também destaca que o evangelho de João é diferente. Ele diz assim que o evangelho qualifica Jesus, enquanto os outros evangelhos qualificam Jesus de humano, nenhum falou claramente da divindade, como fez o evangelho de João. Então, isso marca diferenças com relação aos outros evangelhos. A expressão filho do homem, ela vai trazer isso daí, isso está lá no profeta Daniel, nessa expressão. O profeta Ezequiel, por exemplo, diz que o Senhor o tratou repetidamente de filho do homem. Expressão frequentemente traduzida como mortal. Então, filho do homem, para os judeus, ali, na época, o profeta Ezequiel, ele significava, simplesmente, ser humano. Em hebraico, Ben Adão, filho de Adão. É um ser humano. Assim, quando Jesus de Marcos se refere a si próprio como filho do homem, está apenas querendo dizer que ele é um ser humano. No entanto, os contemporâneos de Marcos, que estavam familiarizados com a Bíblia hebraica, também podem ter reconhecido o filho do homem como uma referência à pessoa misteriosa, lá do profeta Daniel, que aparece perante o trono de Deus. Aí já temos uma figura mística ali. Marcos diz, quando o sumo sacerdote interrogou Jesus em seu julgamento e perguntou, é isto do Messias? Jesus respondeu, eu sou, e vereis o filho do homem vindo com as nuvens no céu. De acordo com Marcos, Jesus não só reivindicou os títulos de rei de Israel, Messias, filho do homem, como citou a visão de Daniel para sugerir que ele, ou talvez alguma outra pessoa, cuja chegada ele previa, era o filho do homem. Mas lá no original, no texto judaico, original lá, seria simplesmente humano. Aqui é interessante quando ele fala assim, Tomé, segundo o Evangelho de Tomé, o próprio Jesus vivo, desafia os que confundem o reino de Deus, com um lugar em um outro mundo, ou com um evento futuro. Ele diz assim, se aqueles que vos guiam disserem, olhai, o reino está no céu, então os pássaros do céu vos precederão. Se vos disserem que está no mar, então os peixes vos procederão, precederão. Tomé alega em segredo que Jesus falou de maneira diferente. Ele diz assim, seus discípulos disseram-lhe, quando ocorrerá a ressurreição dos mortos, e quando virá o novo mundo? Ele lhes disse, aquilo que esperais já chegou, mas não reconheceis. Não virá por ser esperado. Não é uma questão de dizer, eis que está aqui, eis que está ali. Na verdade, o reino do Pai está espalhado pela terra, e os homens não o veem. Então, é uma mensagem bem assim, Tomé é essa mensagem, o reino está dentro de você. E o evangelho de João, já é uma visão apocalíptica, já é um reino que está por vir. Então, ele está se contrapondo ao evangelho de Tomé. Aí, a Elane Pagas, desenvolvendo esse argumento, vai dizer que o evangelho de João, ele vai caricaturar o personagem Tomé. Então, o escritor chamado João, pode ter encontrado cristãos de Tomé, entre as pessoas que conheciam, em sua própria cidade, e pode ter se preocupado, com a possibilidade, dos ensinamentos deles, se disseminarem. João provavelmente sabia, que certos grupos de judeus, bem como muitos pagãos, que liam e admiravam Gênesis 1, também ensinavam, que a imagem de Deus, estava no interior do homem. seja como for, João decidiu escrever seu próprio evangelho, insistindo que é Jesus, e somente Jesus, que encarna o verbo de Deus, e, portanto, fala com a autoridade divina, se contrapondo ao evangelho de Gnóstico. Então, o evangelho de João, na perspectiva aqui da Helena e Pagels, está indo contra o evangelho Gnóstico. e estão escrevendo os dois aí, por volta dos anos 90. Então, ali, vai aparecer, página 78, João oferece pelo menos três episódios que impõem a Tomé, a imagem que ele para sempre terá na mente da maioria das pessoas, já de uma pessoa incrédula. Na primeira passagem, Tomé, ouvindo Jesus dizer que vai à Judéia para ressuscitar Lázaro, ele não acredita, e diz assim, vamos nós também para morrermos com ele, porque ele não acreditava que pudesse ressuscitar. Dessa maneira, João retrata Tomé com alguém que ouve Jesus sem acreditar nele, imaginando que ele era meramente humano, como todo mundo. No segundo episódio, Jesus, prevendo a própria morte, insiste com seus discípulos para que confiem em Deus e nele, e promete preparar um lugar para vós, e mostrar-lhes o caminho para Deus, pois, como ele diz, sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Aí aparece Tomé e diz assim, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Aí Jesus diz, eu sou o caminho, é verdade, é vida, ninguém vence ao Pai senão por mim. Mais uma vez, Tomé, incrédulo, né? terceiro episódio, é após a morte de Jesus. Lucas especifica que depois da crucificação, Jesus apareceu perante os onze. Mateus concorda que ele apareceu ante os onze discípulos, todos menos Judas Iscariotes, e conferiu o poder aos onze. Isto é nos sinóticos. Então, são os onze, menos Judas Iscariotes. João diverge. Ele vai dizer assim, Tomé não estava com eles quando veio Jesus. Então, Tomé não recebeu esse comissionamento de perdoar os pecados, não recebeu. Então, quando Jesus fala, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, João diz, Jesus não disse isso para Tomé. Então, está querendo desacreditar o Tomé. E a outra passagem é a do incrédulo, né? Ou seja, Jesus ressuscitado, e Tomé não acredita, e Jesus fala, não toque aqui para acreditar, ele vai lá e toca. Aí ele diz, feliz aqueles, que acreditaram sem ter que verificar isso aí. Então, segundo Elani Pagels, todas essas passagens aqui, diminuindo Tomé, colocando ele como incrédulo, é para esvaziar o movimento em torno de Tomé, gnóstico, que havia ali na comunidade joanina. E aí veio o evangelho de João para se contrapor a isso, porque estariam sendo escritos ao mesmo tempo. Muito obrigado, então. Obrigado.